Então, o mais bonito de tudo isso, aqui nós estamos buscando formas específicas, medidas físicas, pesos a ser atingido, sabe? Nada a ver, nada a ver. Só estamos usando o diário de cada um, nosso estilo de vida para se olhar, para se perceber quão antigo é o seu estilo de vida, sabe? O seu estilo de vida, o seu way of life, sua maneira de viver está estruturada para você morrer mais logo, mais rápido, ou para estar se preparando para viver, ou para despertar, para servir. Qual é? Estou comendo para quê? Para ter energia, para estar disposto ao serviço da vida, ou para eu poder ficar ali, sabe? Porque eu sei, a gente come comidas que não tirem energia, para você depois se queixar, para você não estar à disposição, sabe? E fazemos isso de todas as maneiras, para várias coisas. Então, tudo isso é apenas para nós olharmos de como a gente é doido. E quando o Adam traz isso, de você estar, seu estilo de vida é para morrer ou para viver, em um momento agora a gente não está falando de longevidade, a gente está falando desse instante. Você está escolhendo o quê? Agora. A gente está falando de agora-vidade, neste momento. Porque tudo isso, no fim, é para treinar a sua atenção. Onde ela está? Aqui você está atento. Aqui você está interessado. É para agora-vidade. Como você se sentir com você mesmo agora? Sabe? Então, o que nós queremos é que você se perceba fazendo as coisas que você está fazendo. Você se note. Como você está pensando em cada ação que você tem? Em cada atividade simples? Porque outra coisa que é importante. O ápice do caminho espiritual, o nível mais elevado do caminho, quando você já... Até quando você, posso dizer, você desperto. Você despertando, você vai querer pouquíssimas coisas. Você vai ter uma vida extremamente bacana. Você vai, obviamente, ninguém precisa te ensinar isso. Porque isso vai estar ali. Você vai simplificar tudo a sua vida. Lugares para ir. Ah, não. Você não precisa. Você vai querer ficar com você o tempo inteiro. Você, no caso, você, Deus. Você, com o ser. Aonde você vai querer ir? O que você vai querer fazer? Não, você... Senta ali na cadeira. Que um chazinho, uma água. Só que é isso. O que a vida se apresente. Sabe? Acabou. Eventos. Ai, vou... Ai, estou ansioso porque tem uma festa. Não. Não tem, não. Mesmo que você vá. Não tem preocupação de nada. Como você vai se vestir. Não. Intenção alguma. De querer chamar a atenção. Querer aprovação. Não, não. Quero nada. De boa. Irei se serei útil. Se não, não. Estou muito bem onde estou. É essa percepção que estamos aqui convidando. Então, já por isso oferecemos diretamente essa atividade simples no nosso cotidiano. Sabe? Para você se enxergar. Porque basicamente isso. E talvez ainda seja mais simples. Mais simples ainda. Porque é isso que você vai chegar. O momento em que você começa a lembrar dentro de você do teu amor pelo pai. Sabe? Tipo, era isso? É. Então, quando você se enxergar isso, tipo, você vai olhar para você, vai rachar o bico. Porque, o que é isso? Tipo, vou arrumar o quê? Eu, hein? Estou gordo, magro, forte. Não interessa. Eu, hein? Sabe? Você apenas vai querer estar bem a cada instante para estar com ele. Agora, o meu corpo já não é meu. Não é meu corpo. É dele. E como que eu vou alimentar o senhor, sabe? Nossa, agora o senhor vai dormir. Como que eu vou dormir? O que que passa na minha cabeça? O que que a gente faz? Você está nele? Com ele? Ah, agora acordei de manhã. Ah, parece que estou meio estranho hoje. Ah, lembrei. Estou no senhor. Estou nele. Eu, hein? Sabe? Então, é disso que se trata. Que você se perceberá. Oh! Do jeito que eu sou, já sou perfeita. Bem que o Adainara falava isso. Porque assim como você é, como você está, você já está sendo usada. A vida já está te usando. Você não precisa acreditar nisso. Mas é bem melhor e muito mais divertido quando você é consciente disso, sabe? Quando você é consciente do teu respirar, onde você está, sabe? Estar aberto sempre. Qualquer situação estranha que passe na sua cabeça, você não é importante. Porque é só serviço, sabe? Tem uma coisa melhor para fazer. Ficar em silêncio. Por isso, a necessidade da simplificação da forma para que eu possa ir me ocupando de lembrar de quem eu sou de verdade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri